Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Vem descobrir a aldeia do Lindoso. Lindoso é uma aldeia turística muito visitada. O castelo e o conjunto de espigueiros são únicos neste Parque Nacional. Do castelo podemos observar uma bela paisagem sobre a Albufeira do Lindoso. Além do castelo, a aldeia do Lindoso tem um valioso património identificado como a ponte medieval, o castro de Cidadelho, entre outros. Visita o Lindoso e aproveita para fazer o trilho dos moinhos de água da parada. Tchau. 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 Tchau.